Estamos de volta aqui em Oeste Sem Filtro, agora para fazer mais uma prestação de contas das doações feitas por cada um de vocês, que foram centralizadas e distribuídas pela Revista Oeste. Então, nesse novo lote, foram mais R$ 125 mil a três instituições. O grupo Conectando Saúde recebeu R$ 50 mil. Eles estão montando kits de medicamentos e destinando ao Rio Grande do Sul. São remédios para controle de diabetes, pressão alta, resfriado, seringas, sondas, xaropes e fraldas. O acampamento Cairu também recebeu R$ 50 mil. Os voluntários estão fazendo os resgates de pessoas e também de animais. Eles oferecem comida, roupas secas, refeição, material de higiene pessoal e também atendimento médico. Além disso, fazem a triagem para saber se a pessoa tem para onde ir e, se não tem, destinam a um abrigo. A CID Marketing e Comunicação recebeu R$ 25 mil. O grupo estava com três carretas carregadas em São Paulo, com cobertores, alimentos e água, esperando combustível. O dinheiro foi para a compra do combustível. Aproveito para esclarecer uma informação, o abrigo Mães e Crianças recebeu R$ 50 mil. E vale destacar, o abrigo para Mães e Crianças, centro de distribuição para atender a demanda de outros abrigos maiores, também auxilia quem está na casa de familiares. Bom, então a gente encerra aqui mais uma prestação de contas. Até o momento foram doados R$ 5.486.884,26 a 57 instituições diferentes que atuam no trabalho de resgate e auxílio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Em nome aqui de toda a Revista Oeste, a gente agradece a contribuição de cada um de vocês. Desde amanhã, sexta-feira, a gente faz uma nova prestação de contas, reforçando aqui que nós vamos destinar 100% das doações a diferentes instituições no Rio Grande do Sul que estão trabalhando lá na ponta, estão direcionando donativos, compra de água, agasalhos, cobertores, abrigos aos necessitados no Rio Grande do Sul. Então amanhã a gente faz mais um balanço e mais uma vez, muito obrigada pelas doações.